Música Quando são felizes de estar na casa do Senhor Liberem o grito de júbilo Música Água e vinho tornou Os olhos do cego abriu Não há outro igual Diga na aguinha Igual a Deus Dentro da noite brilhou Das cinza nos fez ressurgir Não há outro igual Diga a tua bem alto Igual a Deus Deus tu és Deus tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Dentro da noite brilhou Dentro da noite brilhou Das cinza nos fez ressurgir Não há outro igual Diga na aguinha Igual a Deus Deus tu és grande Deus tu és grande Tu és invencível Se Deus está conosco Se Deus está conosco Quem pode nos derrubar Vamos agulhar Não há outro igual Não há outro igual Deus tu és grande Deus tu és grande Deus tu és grande Tu és invencível Quem pode Quem pode, quem pode, quem pode Não há o que entender Não há, não há, não há, não há, não há o que entender Deus tu és grande Deus tu és grande Deus tu és grande Ele é uma boa Declare para terminar Aqui também Alta Não há Aleluia 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 Aleluia